Fala aí meu amigo, minha amiga do Vida Imigrante de um Brasileiro Bom dia, boa tarde, boa noite Seja muito bem-vindo por cá seu amigo Romulo Castro Hoje estamos aqui na Inglaterra Vou mostrar pra vocês aqui Um estacionamento pago Onde as empresas efetuam pagamento Através da matrícula, da placa do veículo E tem aí a segurança De guardar os seus veículos durante a noite Para os motoristas é muito bom Porque está incluído banho, tem refeição Tudo incluído na diária E o pessoal não tem o problema de... Com os assaltos, né? Porque eu tenho certeza que muita gente aí Não fala pra vocês aí do outro lado Que aqui na Inglaterra tem assaltos É meu amigo, não é pouco não É pouco não Então as empresas aqui enfrentam o mesmo problema Do que aí no Brasil Os motoristas têm os mesmos problemas São assaltos, saqueamento de carga Combustível, levam pneus, levam paletes, levam tudo A coisa é mais ou menos assim O pessoal não fala sobre isso, né? Eu sei como é que é É muita fantasia, né? Então eu vou mostrar pra vocês Como é que funciona Vou ver se eu consigo fazer uma filmagem Lá no restaurante de bobeira E vocês vão me acompanhando aí Já deixa o seu like É muito importante o like, pessoal O pessoal assiste aí os vídeos, né? Eu vejo que tem várias visualizações E não tem nem a metade dos likes Vai que não tá agradando, né? Então deve ser por isso Mas deixa o seu like aí Faça o seu comentário logo abaixo Tá bom? Então eu vou tentar mostrar pra vocês aqui O que for possível Vamos lá Começa a partir de agora Mais um vídeo no Vida Imigrante de um Brasileiro Gosta do canal? Então contribua assistindo aos vídeos publicitários Compartilhando, se inscrevendo Dando seu like e comentando o nosso conteúdo Aperte os cintos e boa viagem Aqui é a entrada do estacionamento Aí tem a placa com os valores Vinte e quatro horas Você paga trinta e duas libras e cinquenta E de zero a quarenta e cinco minutos é grátis Então pra quem vai passar a noite Vai passar vinte e quatro horas E tá incluído nesse valor Seis libras Em que a pessoa pode utilizar no restaurante Tá incluído o banho Uma super ducha Isso é importante pro motorista Que tá na estrada aí A deriva Aqui é a entrada Ali nós temos uma cancela A gente entra por aqui Entra por aqui E sai por ali E meu caminhão tá ali do outro lado E do lado de cá Tem vários caminhões Vou mostrar pra vocês Aqui tem as vantagens De estacionar no parque Banheiro Banheiro feminino e masculino Tem alojamento também pra dormir Restaurante Loja de conveniência Telefone Cafeteria Lanchonete É TV Tem sala de música Diversão E é assim É completo Bem completo Aqui Tá a parte do Onde o pessoal estaciona Fica um manobrista Estacionando o pessoal Porque pode acontecer algum Algum aborroamento Né E aí Dá problema Aí dá problema Olha aí É bem grande O nosso O meu caminhão Tá daquele lado Eu acho que é porque Não Desse lado também tem Eu pensei que fosse Porque era lona Né Então parece que eles não colocam As lonas Junto com Junto com os frigoríficos Os frigoríficos Ficam Separados Se não me engano Apesar que eu não tô vendo Nenhum frigorífico aqui É carga de horário Né Não pode parar É Não está totalmente lotado É bem grande isso aqui Bem grande Está logo na saída do Está logo na saída do Do trem Né Lá do Do Eurotúnio Assim que sai do Eurotúnio Anda aí 16 quilômetros E E Aí já entra Já sai da 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 pista E já chega aqui Está bem pertinho Eu não sabia que tinha isso aqui Então Então a empresa Ordena que venha pra cá É mais seguro Pra gente também é bem melhor Não tem que ficar Mendigando banho E nem lugar pra parar Muito legal Gostei disso aqui E ali na frente Nós temos A parte do Restaurante Dos banheiros Só pra vocês terem uma ideia Do que seja Isso aqui Estamos a Próximo a Quase chegando em Londres E Está bem Está bem localizado Isso aqui Está no eixo Bem Bem localizado Eu vou descarregar amanhã Então Eu vou passar a noite aqui Vai ser uma noite boa Sem ter que preocupar com carga Com o bandido Te assaltando Ninguém fala sobre isso Né Europa não tem ladrão não Tem não Não tem pouco Olha lá Lá na frente Tem caminhões até Lá na frente Olha lá É bem grande Cara É gigante Isso aqui Olha só Aqui a gente vai Para o restaurante Ali o restaurante Eu vou entregar o voucher De seis libras Que eu tenho direito E vou enterar mais um tanto aqui Para Pegar uma comidinha Mais ou menos Vamos ver o que vai dar Vamos ver o que nos espera Não é aquela comida brasileira Mas Dá para encher o bucho Aqui é o restaurante Lá dentro nós temos os banheiros Para o lado esquerdo E para cá O restaurante É bem grande Isso aqui Bem grande Aqui é a parte do restaurante Salinha de jogos Para crianças Fliperama É bem grande A hora que eu estiver na mesa A hora que eu estiver na mesa Eu vou Eu vou filmar a comida Para vocês verem Olha só Várias mesas Esse aqui é o cardápio Olha aí Vê aí o que é que dá para você Oito e trinta Dez e sessenta Aí No meu vouch Meu vouch É de seis libras Eu vou enterar Mais um tanto aí Para pegar alguma coisa Vamos ver o que vai dar Para pegar Então meu amigo Já de volta aqui no caminhão Não deu para comer Lá no restaurante Por causa das restrições Então eles fazem o check away Você pede e leva A comida É essa aqui Aí está o ranguinho de hoje Um copinho de suco Uma maçã Uma banana E um Ranguinho com batata frita É o que tem para hoje E assim tem que ser Então é isso aí moçada Abraço para todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Valeu E até o próximo vídeo